Ao longo da sua jornada o Ash adquiriu diversos pokémons difíceis de se ter, mas tem um galera que esse bate o recorde. É o pokémon mais difícil de se ter do Ash, tá? E eu vou mostrar pra vocês, sei que já tá passando uma galera na sua mente, pokémon mítico, ultra beast, algumas raridades do Ash, mas eu garanto que não. Vai te surpreender a verdadeira resposta, tá? Se prepara e vem comigo. Oi Nath, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, o Ash, como eu acabei de dizer, teve muitos pokémons no longo da sua jornada, né? Ele adquiriu muitos pokémons raros, pokémons poderosos e especialmente pokémons difíceis de se ter. Primeiramente a gente tem que entender o que é pokémon difícil de se ter. Esse aqui é um vídeo completo, a gente vai decifrar isso aí, não é quem você tá pensando, tá? Eu já até fiz algum vídeo curto sobre isso. O vídeo pegou muitas visualizações e muitos comentários dizendo que eu estava errado, mas aqui, agora, a gente tem mais tempo de vídeo. Eu vou mostrar pra você que eu não tô, tá? Que faz todo sentido, ó, pega uma pipoquinha, esse vídeo tá show, tá filé demais e se inscreve no canal porque isso apoia muito o nosso trabalho. Vamos nessa, 10k até o final do ano, a gente vai conseguir com o apoio de vocês. Muito obrigado por você, já tá aqui apoiando a gente, tá? Então, vamos nessa. Pokémon difícil de se ter. Primeiramente, a gente tem que entender o que é isso. O que é isso, Rian? Calma que eu te explico. Pokémon difícil de se ter não necessariamente é Pokémon raro, tá? Ó, ó, se atenta aí no detalhe. Pokémon difícil de se ter tá muito mais atrelado ao poder do Pokémon do que a sua raridade em si, tá bom, galera? Se a gente encontra um Ratatá Shine, é um Pokémon difícil de se ter? Lógico, né? Não é toda hora que brota um Pokémon Shine. Só que é mole capturar um Ratatá. Pô, você vai jogar uma Pokébola ali, ó, facinho, né? Não tem erro, galera. Então, é nisso que eu quero dizer pra vocês. Cuidado pra não se enganar nos conceitos. Pokémon difícil de se ter tem muito mais ligação com o poder do Pokémon. Porque se a gente encontra, ainda que não Shine, um Pokémon hiper poderoso, né? Que não tem tanta raridade, mas um colosso. Pô, e não conseguir enfrentá-lo, não adianta nada, né? Não é um Pokémon raro, mas ninguém tem ao mesmo tempo. Ninguém tem porque ninguém tem capacidade de capturar. Então, se atenta nisso. Próximo ponto, Greninja do Ash. Mais uma vez, eu quero dizer pra vocês que não tem a ver com raridade. Você até pensou que um dos Pokémons difíceis de se ter do Ash seria o Greninja. O mais difícil de se ter, que é a proposta desse vídeo. É o Greninja, né? Isso aí eu... Pô, isso aí eu não precisei pensar muito. E aí que tá? Eu diria que não. O Greninja, ele tá na lista dos Pokémons mais raros do Ash, né, galera? Porque é um Pokémon diferenciado. Pô, o Greninja tem muito poder. Tem aquela forma Ash-Graninja que eu vou te falar. É fenomenal mesmo, é um baita Pokémon, mas não. Também não tá na lista do top 3, eu diria, já não tá mais. E também não é o top 1, no caso, né? De Pokémon é difícil de se ter, até por conta da sua história inicial com o Ash. Galera, o Froak, lá no passado, o Greninja, a gente retrocede aí a evolução dele. A gente chega no Froak, né? O Froak que pediu pro Ash capturar ele. Na verdade, eu diria que o Froak se capturou, porque é ele que dá ali uma patada na Pokébola. Então, o fato é que, aonde foi difícil de se ter esse Pokémon? Explica pra mim, que ele mesmo se doou pro Ash. Então, assim, galera, não tem nem conversa nesse sentido, né? Pô, foi mole-mole ter o Greninja, porque no final das contas, o Froak brotou na vida do Ash obrigatoriamente, né? O Ash foi obrigado a ficar com o Froak. Então, assim, descarte. Terceiro ponto, Melmetal. E esse aqui é polêmico. É polêmico porque todo vídeo que eu faço é impressionante ver uma chuva de comentários. Muitos comentários dizendo, Rian, você tá enganado? Porque ter o Melmetal do Pokémon mais poderoso do Ash é o Melmetal. Eu tô errado, é o Melmetal. Pô, o Pokémon mais raro do Ash, eu também errei, é o Melmetal. O Pokémon mais aleatório do Ash é o Melmetal. Sempre é o Melmetal, tá? Eu acho maravilhoso esse comentário de vocês, porque me faz refletir a respeito do meu conteúdo. E eis aqui o resultado dessa reflexão. Um dos Pokémons mais difíceis de se ter do Ash, comentário de vocês, é o Melmetal, por conta da sua evolução, por conta de ser um Pokémon mítico e tudo mais. E, ó, galera, isso aí realmente faz um pouco de sentido, tá? Realmente faz um pouco de sentido. Então, eu já adianto que não. Não é o Melmetal, na minha opinião, não é o Melmetal o Pokémon mais difícil de se ter do Ash, beleza? Primeiramente porque a raridade dele, que é muito alta, não tá em pauta aqui. O fato é que o Pokémon tem que ter grande, grande, grande poder pra ganhar esse primeiro lugar, né? Tem que ser um Pokémon chato, entende? É difícil de ter esse Pokémon. E o Melmetal não se enquadra, apesar de que ele tem muito poder, que ele é muito raro, né? E vocês comentaram muito ele. O grande fato é que com o Melmetal repete a história do Greninja. No início, busca lá no início, lá atrás, a história do Melmetal com o Ash. Ele simpatizou com o Ash, galera. Essa frase muda tudo, é ela que entrega a resposta pra gente, tá? O Melmetal ainda quando o Milton, ele meio que colou no bando do Ash e ficou, galera. E ficou, simpatizou com a galera. Ele quis ficar na turma. Ele não rapou fora. Não foi um Pokémon arisco. Não foi um Pokémon difícil de se ter. E aí que tá. É difícil a gente conseguir um Melmetal, até mesmo por conta da sua evolução, que precisa de vários Miltans e tudo mais. E aí todo aquele esquema. É, galera, pô, o Melmetal, ele não é tão fácil de se encontrar. Eu entendo. E aí precisa de muitos. Beleza. É um Pokémon difícil de se ter. De certa forma, sim. Mas, no caso do Melmetal, do Ash, ele ficou pro bando. Porque ele quis. Porque, tipo, simpatizou com a galera. Assim como foi com o Froakie que virou Greninja. Então aqui se repete. E o grande ouro que eu quero que vocês entendam vem agora. Poder do Ash. Esse aqui é um ponto muito interessante. Porque o Ash, sendo um protagonista de Pokémon, aliás, muito provavelmente por isso, né? Ele tem um Q a mais. O Ash é diferenciado, galera. O Ash, ele é protagonista. O Ash, ele é muito poderoso. E o Ash, ele é muito simpático. Ele é um ótimo treinador. Ele cuida dos Pokémons. Pro Ash estar à frente do seu ego, da sua vitória, da sua vontade, da sua captura. O bem-estar dos Pokémons. E isso muda o jogo completamente. Porque os Pokémons simpatizam com ele. É por isso, tá? É por isso que o Miltan quer ficar com o Ash. É por isso que o Froak dá ali na Pokébola uma patada pra ser capturado pelo Ash. Porque os Pokémons gostam dele. Aliás, é por isso que a gente tem vários Pokémons que o Ash nunca chegou a capturar. Mas que a galera considera que é do Ash, né? Se é ou não do Ash, é uma pauta a se discutir. Mas o fato é que todo mundo considera que é do Ash. Apesar do Ash nunca ter capturado. Porque o Pokémon gosta tanto dele que fica junto. Então é como se a gente não pudesse considerar dificuldade de captura pro Ash. Entende? Porque, pô galera, fica muito fácil pra um cara especial que nem o Ash, diferenciado que nem o Ash, ter esses Pokémons que são diferenciados. Que são raros, né? Que são um pouco difíceis de se ter. Mas não definem o mais difícil de se ter. Porque o mais difícil de se ter, a gente chega na resposta fazendo o caminho inverso. Basta pensar o seguinte. O Ash, com todo esse poder de protagonista. O Ash, com toda essa simpatia Pokémon, não conseguiu a amizade de um. Ele não conseguiu a aprovação de um. Esse um é o Pokémon mais difícil de se ter da vida do Ash. É o Pokémon mais difícil dele conseguir. Porque primeiro, é o mais poderoso. E segundo isso, não simpatizou. Esse Pokémon ficou arisco do início ao fim. Esse Pokémon não cedeu ao poder do Ash. Ao poder de colar no Pokémon e automaticamente virarem parceiros, tá? E esse Pokémon, esse Pokémon é o mais difícil de se ter. Pra finalizar, Pikachu do Ash. Sim, eu cheguei no brabo, tá? E vou te explicar o porquê. Se liga, presta atenção. O Pokémon mais difícil de se ter, a gente acabou de entender. É o Pokémon que não cai no canto do Ash. Não cai no poder de protagonista dele. No poder de simpatia do Ash, né? Que, na verdade, é ser parceiro todo Pokémon. Só conhecer 5 minutos de amizade e já viraram parceiros pra vida toda. Então, o Pokémon mais difícil de se ter é o que não cai nesse conto. É o que não é, vamos dizer assim, né? Encantado por esse poder que o Ash nem sabe que tem, né? E também é o Pokémon muito poderoso. Muito poderoso. Tem que ser um Pokémon poderoso. Porque, assim, não é fácil capturar um Pokémon poderoso. Vocês concordam? E aí, a gente encontra o mais difícil de se ter. Galera, o Pikachu do Ash tem um poder fenomenal. Muito grande. O Pikachu do Ash é poderosíssimo, tá? Sendo o Pokémon mais forte dele. É o Pokémon mais forte do Ash. Confirmado naquela luta contra o Leon. Na boa, por que o Pikachu iria vencer a luta final ali do Ash na Liga Pokémon Mundial? Trazendo título pra casa e tudo mais, galera. Se ele não fosse mais poderoso. Ele foi colocado naquela posição de destaque. Aliás, ele caiu, meio que se levantou e voltou pra luta. Não deixou se abalar e tal. É uma cena que mostra superação, que mostra poder. Ele dá ali uma cabeçada no Charizard e vence lindamente, tá? Então, é uma cena. É uma luta que mostra que o Pikachu é o Pokémon mais poderoso do Ash. É um Pokémon que luta com um lendário, que não tá nem aí, que defendeu o Ash o momento da vida toda aí. E fato é que, se a Pokémon quisesse colocar outro Pokémon no lugar daquela luta lá. E deixar o Pikachu apenas como o Pokémon sentimental do Ash. Poderia, poderia. Deixa o Pikachu ali de lado, dando uma energia boa pro Ash. E coloca o Pokémon mais poderoso do Ash pra lutar. Mas não foi isso que aconteceu. Porque o mais poderoso era o Pikachu e ele tava lá. Então sim, é indiscutível que o Pikachu do Ash é muito poderoso, tá? E aí tem o outro lado da história, que é... O Pikachu não caiu no canto do Ash, mas desde o início, quando o Ash escolheu o Pikachu... Na verdade ele escolheu, né? O destino jogou no colo dele o Pikachu, sendo o Pokémon inicial dele. Desde aquele momento, o Pikachu repudiou o Ash. Ele não aceitava o Ash como treinador. Ele não obedecia ao Ash. Ele não ficava na Pokébola, galera. Era um Pokémon rebelde. Era um Pokémon rebelde completamente. Aliás, muitas vezes, dando golpes no Ash. Ele atracutando o moleque, tá? Dando altos raios ali, choque do trovão a rodo. Então, o Pikachu do Ash não demonstra... Pelo menos hoje sim, na real, né? Mas no início, é isso que eu quero dizer pra vocês, entende? No momento que esses dois não eram grandes parceiros, o Pikachu nunca demonstrou cair no conto do Ash. Né? Que o Ash nem sabe que tem. Se vocês conseguiram entender isso aí. O Pikachu simplesmente é um Pokémon rebelde. Era um Pokémon que, além de tudo, não queria ser capturado. Não queria receber ordens. Dando até mesmo golpes no treinador que tentasse controlar ele. Eu termino o vídeo provando pra vocês que o Pikachu é o Pokémon que o Ash tem hoje mais difícil de se ter. Porque, por mais que os outros sejam raros e tudo mais, os outros meio que caíram no colo do Ash. Caíram no bolso dele, no time dele, assim, ó. Muito mais fácil do que ir atrás do Pikachu que ele tem hoje. Mas nada disso vale. E se você não comentar a sua opinião, faz sentido na sua opinião? Faz sentido o que eu tô passando pra vocês? Você acha que não? Você acha que não? O Pikachu ainda não é o Pokémon mais difícil de se ter do Ash. É o outro por causa disso, disso, disso. Você discorda, quer complementar algo que eu falei? Comenta aqui que vai ser da hora demais. E não se esquece do seu feedback, seu apoio pra gente alcançar 10 mil até o final da... 10 mil inscritos nessa comunidade. Galera, muito obrigado por isso, pelo seu apoio, por você estar aqui e por você estar inscrito. Porque eu sei que você já tá apoiando a nossa meta. Valeu demais. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você. Até a gente do até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.